Vai começar! O maior destino de modelos infantis da face da terra! Com vocês, Catwalk Brasil! Vamos fazer barulho! O maior destino de modelos infantis da face da terra! Hoje, por essa passarela, não apenas desfilarão modelos, mas também teremos performances, celebridades e muito mais! Por aqui, não só teremos desfiles, mas também uma grande volta no tempo até as décadas de 60, 70, 80, 90 e até os dias atuais! Por isso, preparem-se! Muito cuidado! Tá bom? Quero agora chamar ao palco uma presença muito especial, que é um presente pra vocês, que é o seguinte... A Thaís e a Hélida, do CNA, vão trazer uma promoção pra todo mundo aqui, legal? Por favor, uma salva de palmas pra elas! Olá! 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 Boa tarde! Tudo bem, pessoal? Então tá bom! Nós somos do CNA Santo Amaro, nós temos uma parceria com a Y Brasil e nós estamos aqui pra conversar com vocês pra explicar a importância de ter um novo idioma no currículo, como isso pode melhorar a carreira das crianças e até mesmo a de vocês, tá bom? Então nós temos uma parceria muito legal e vocês vão ter descontos especiais pra estudar conosco, então é só ir lá na unidade, nós vamos entregar um panfletinho no final do desfile pra vocês, tá bom? Aí vocês vão lá, vão retirar um copo lindo lá e a gente já conversa pra vocês também já começarem a fazer o curso lá conosco, tá bom? Pê, você vai no CNA hoje, ganha 30% de desconto e ganha um lindo copo! Sim! Um copo lindo e maravilhoso e o descontão pra começar a fazer o curso lá com a gente! Viu só, gente? Vocês gostaram? Sim, muito bom! Então tá bom! Muito obrigado vocês duas! Imagina, eu que agradeço, boa tarde! Até já, uma salva de palmas pra elas! Bom desfile pra vocês, tchau! Não, não, não me dá isso, eu não quero isso! Eu não posso viver com dois microfones de uma vez só! É o seguinte, gente... Amanhã que dia é? Isso, dia das mães! Agora, é o seguinte, nós temos uma grande homenagem a todas as mães aqui hoje, legal? Uma salva de palmas pra ela que é violinista, olha, Juliana Sakura, uma salva de palmas pra ela, gente! Aê! Muito obrigado, Juliana, produção! É isso aí, cara! E aí, Ju, o que você trouxe pra gente hoje? Hoje eu vou tocar Fico Assim Sem Você, né? Como é o nome? Fico Assim Sem Você! Fico Assim Sem Você! Uma homenagem pra todas as mães do Catwalk! Vamos lá! E aí, Ju, o que você trouxe pra gente hoje? Tchau! Fico Assim Sem Você! Amém. 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 Ô Ju, você arrebentou. Muito obrigado mais uma vez, viu? Muito lindo. As pessoas se emocionaram, essa mãe chorou aqui. Ela quase não conseguiu se expressar, mas ficou aqui contendo as lágrimas. Muito obrigado. Ó, uma salva de palmas pra ela. Daqui a pouquinho você volta, vai lá aquecer as mãos, tá bom? Difícil o violino, né? É, assim, quando eu comecei eu achava bem difícil, mas agora eu acho mais fácil. Quanto tempo você toca? Seis anos. Seis anos. Eu toquei dois anos e desisti que eu achei que era muito difícil. Muito obrigado e até já, tá bom? Pessoal, agora é o seguinte. Não precisa ficar tensa, calma, calma. Nós temos uma grande atação aqui. Ela que foi do time da Claudinha Leite, do The Voice Kids. Eu quero que vocês recebam com uma grande salva de palmas, Fernanda Ouro! Olha! Fernanda, o palco é seu! Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meus tambas O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Tá, no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mas um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente Samba Uou! Nossa! Que voz! Obrigada! Deixa eu te perguntar uma coisa Que idade você tem? Tenho 15 15 anos Você é contralto, é isso? A sua voz Você é soprano, contralto? Sou contrato, meso soprano Contrato pra soprano Soprano Peraí, Pê, calma Vem cá Você é uma contralto meso soprano É isso? É meso soprano Na verdade Meso soprano Que é quase É um contralto pra soprano É tipo Olha só É porque é o seguinte A soprano é aquela Que tem a voz bem aguda E a contralto Tem a voz mais grave Eu percebi o seguinte Que ela tem uma voz Bem encorpada A gente vê Uma garota Com uma voz bem encorpada Uma voz de mulher, né? Uma salva de palmas pra ela! Obrigada! Olha só Fiquei sabendo que você preparou Mais uma música pra gente É isso? Isso mesmo Vamos lá então Ó Eu vou trocar de microfone com você Porque esse aqui é o microfone do poder Ele está um pouquinho mais alto E ó Agora você vai olhar ali pro DJ alemão Vai fazer assim ó Solta o som DJ alemão E o palco é seu, tá bom? Solta o som DJ alemão Oh Lord Won't you bow me in Mercedes Benz My friend will drive for shoes I must make amends Work out of my lifetime No help from my friend So Lord Won't you bow me in Mercedes Benz Oh Lord Won't you bow me A color TV Darling for dollars Is trying to fund me A way for delivery Each day and to three So Lord Won't you bow me A color TV Oh Lord Won't you bow me A night on the town I'm counting on new Lord Please don't let me down Prove that you love me And by the next round Oh Lord Won't you bow me A night on the town Oh Lord Won't you bow me In Mercedes Benz My friend will drive for shoes I must make amends Work out of my lifetime I'm no help from my friend So Lord Won't you bow me in Mercedes Benz Uh... Uh... Uou... Obrigada! A Garota de Ouro! Ó, agora é um momento muito especial que é o seguinte. A Fernanda com toda a sua experiência artística vai nos dar dicas. Porque é o seguinte, hoje, subir nessa passarela pode ser o início de uma carreira artística, legal? Então, vamos lá, vamos lá. Quero saber como é que começou a sua paixão pela música. Bom, minha paixão pela música, na verdade, foi desde pequena. Então, desde os meus sete anos eu faço aula de canto. E daí, foi pra sempre, é uma coisa que eu não consigo viver sem. Não passo um dia sem cantar. Você começou muito cedo, muito legal isso, porque geralmente as pessoas cantam só no chuveiro, né? É, pois é. Elas começam a fazer uma aula de canto só depois dos 15, 16, 17 anos. E seus pais, como é que foi a relação dos seus pais com a música, com a questão da arte em você? Meus pais, graças a Deus, eles sempre me apoiaram, sempre... Eles estão por aqui, em algum lugar? Minha mãe, meu pai... Oi, mamãe! Tudo bom, gente? Desculpa, te interrompe. Não foi nada. Eles sempre me apoiaram muito e eu acho que isso é uma coisa muito fundamental. E acho que se algum dia eu falasse, mãe, não quero ser cantora, não quero viver nesse mundo artístico, ela ficaria meio brava assim comigo. Olha só! Então, o apoio dos pais é algo primordial, não é? Fundamental, com certeza. Fundamental, gente. Olha só, tá vendo? E eu quero saber uma coisa. Pra entrar no The Voice, como é que foi o processo de seleção? Difícil? É difícil. Muitas pessoas concorrem e daí tem umas três etapas antes de chegar ao programa. Então, primeiro começa pela internet, depois você vai com os diretores cantar pra eles. Aí depois, na outra fase, eu já fui lá pro Rio pra escolher a música. Uau! E como é que foi trabalhar com o Claudinha Leite? Ah, foi maravilhoso. Ela é um doce de pessoa e sempre tentou com que a gente ficasse o mais confortável possível. E isso foi muito bom trabalhar com ela. Olha só, agora é o grande momento. Você vai olhar bem nos olhos verdes desse pai aqui. Vai olhar bem nos olhos de todos esses pais e mães e vai dar uma dica pra eles. Qual seria essa dica? Como eles podem apoiar a carreira dos filhos? Olha, eu acho que apoiar é você meio que não achar que arte é só arte e meio que menosprezar um sonho de um filho. Então, sabe, levá-los no lugar, fazer com que esse sonho, sabe, seja real pra ele também e pra você. Porque acho que a nossa cultura tem que ser valorizada, tem muitas pessoas aí com muitos talentos e infelizmente acaba achando que é uma coisa tão longe que nem tenta. Então, temos sim que achar esses talentos que estão aí pelo mundo. Então, papais e mamães sempre apoiando seus filhos pra achar o talento interior deles. Legal? Legal, gente? Sim! Pessoal, uma grande salva de palmas pra ela, por favor. Obrigada. Pera, pera, calma, calma. É o seguinte, agora você vai desligar o modo cantora e vai ligar o modo top model que você vai abrir o nosso desfile, legal? Legal. Então, até já, até já. É. Pessoal, eu tenho uma pergunta pra vocês. Quem quer desfile aqui? Não, vocês não estão querendo. Desse jeito não estão querendo. Quem quer desfile? Isso. Pessoal, hoje vai ser o primeiro dia desses jovens numa passarela. Então, eles têm que ser muito bem recebidos, legal? É o seguinte, quero que vocês imaginem que cada um desses jovens é o seu próprio filho, o seu enteado, o seu sobrinho. Quando o nosso filho entra na passarela, como é que a gente faz? Como, como, como? Isso, isso. Vamos fazer um teste. Legal? Porque vocês vão imaginar que cada um desses jovens é o seu próprio filho. Então, olhem bem no meu rosto e imaginem que eu sou o seu filho. Vamos lá. Isso. Pode olhar pra mim, olhos verdes. Isso. Isso, olhe pra mim. Muito bem. Ó, eu vou entrar na passarela e vocês vão imaginar que eu sou o seu próprio filho, legal? Vamos lá. Solta o som, DJ Alemão! Solta o som, DJ Alemão! Uou! Para! Eu não mereço. Ah, sua neta. Sim, sim, entendi. Pessoal, com vocês as marcas, Hering, Pukê e Lepostiche. Vamos fazer muito barulho! Vamos! Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí